Alô, alô, podcast! Alô, alô, YouTube! Sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do podcast. E que episódio? Eu tive que deixar de lado as coisas que eu tava planejando falar hoje pra poder falar das últimas coisas que aconteceram, porque o Brasil começou a pegar fogo, né? Eu até coloquei no Twitter, que aliás, se você não me segue no Twitter, no Instagram, vai lá, é arroba ou planopiloto, bem fácil achar. Eu até tuitei, porque me lembrei daquela cena do Homem de Ferro, não sei se vocês assistiram, do primeiro Homem de Ferro, quando ele solta, mostra aquelas bombas que ele fez, ele solta, ele fica de braços abertos, assim, e tudo atrás dele explode. E eu imaginei, parecia muito assim, né? O Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, fez o anúncio que ele fez lá, e aí o Brasil inteiro, o Twitter, o Facebook, todo mundo começou a mídia, explodiu. Por quê? O que aconteceu? Então hoje a gente vai falar o que aconteceu, por que aconteceu, e o que pode acontecer no futuro, né? Porque talvez o futuro do Brasil, da imagem do Brasil internacional, do futuro do dinheiro do seu bolso, o futuro de muitos políticos, talvez tá em jogo, talvez não, está em jogo com esses últimos acontecimentos. Por que que eu tô falando isso? Eu fiz tudo correndo aqui, gente, então eu nem tenho anotações aqui direito, quer dizer, eu não fiz um roteiro, que nem eu sempre faço, eu só fiz uns bullet points aqui, que vamos vendo aqui o que vai acontecer. Nessa segunda-feira, né, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, o ministro lá do Supremo, do STF, o Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, ele anulou as condenações do Lula. Ah, como assim? Pra algumas pessoas pode ser, nossa, como assim? As pessoas, ah, finalmente. Mas tem um porém pros dois, né? Pra aquelas pessoas que estavam comemorando, pra aquelas pessoas que estavam falando, ah, não, tem um porém pros dois. Por quê? Por que que ele anulou isso? Primeiro vamos ver por que que ele anulou essa condenação do Lula. Porque, de acordo com o ministro, aquele tribunal que fez o julgamento, né, e condenou o Lula, que é a décima terceira vara de Curitiba, eles não tinham competência pra julgar o caso. Eles não podiam julgar o caso. Que competência, nesse caso, não quer dizer que eles eram incompetentes, sabe, eles eram boos ou alguma coisa, apesar que muitas pessoas devem pensar isso. Mas não é por causa disso, é porque esse é um termo que eles usam pra falar que eles não podiam. Porque, normalmente, o que acontece quando tem todos esses casos, né? Quando você é acusado de alguma coisa e vão te julgar, você não pode escolher seu juiz. E o juiz não pode escolher também que caso pegar. Tudo isso pra garantir a imparcialidade, né? Porque, senão, você pode falar, ah, aquele juiz é meu amiguinho, então vamos lá. Ou o juiz vai falar, aquele cara é meu amiguinho, vamos lá. Mas não pode fazer isso. Eles fazem um sorteio, normalmente. E quem vai te julgar é um juiz, né? Uma vara lá da tua cidade. Você não vai ser um cara lá disso. Você mora em São Paulo e aí você fez um crime. Aí o cara lá do Ceará vai falar, ah, vou te julgar por alguma coisa. Vou te, né, acusar de alguma coisa e vou te julgar aqui. Não. É na sua cidade. Então, por que que a Lava Jato, por que que o Lula, que mora em São Paulo, né? De São Paulo, por que que eles estavam falando, acusando ele? Porque eles estavam cuidando primeiramente, né? A Lava Jato, ela começou lá em Curitiba, né? Como é que começou? Um outro momento eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre a Lava Jato. Mas, bem resumidamente, ela começou porque eles estavam investigando o pessoal lá da 10ª e 3ª Vara de Curitiba. Não lembra que é vara? Vai lá naqueles vídeos também. Tem um vídeo em podcast que eu falo separação, né, do como é que é, como que funciona o judiciário, o que que é vara, primeira instância, enfim. Mas vara é o tribunal da primeira instância, né? Então, eles estavam investigando, né? Eles recebem uma acusação e estavam investigando o doleiro Alberto Youssef por suspeita, né, de corrupção lá. E ele é de Curitiba. Então, por isso que eles pegaram o caso e estavam investigando e tomando conta do processo. Só que vocês sabem como é o Brasil, né? Esse cara estava envolvido com outro cara, que estava envolvido com outro cara, que estava envolvido com outro cara, que está aí. E aí, eles descobriram todo esse escândalo que estava envolvido, né, o Alberto Youssef, chegava a diretores lá da Petrobras. Então, a Petrobras, né, uma empresa estatal, começou a fazer parte de toda essa investigação. E aí, muitas pessoas que têm foro privilegiado começaram a ser envolvidas também. Então, pessoas que são políticos, grandes políticos, ou pessoas que trabalham em ministérios, começaram a ser acusadas também e fazer parte de todo esse pacote que começou lá com uma pequena investigação na Lava Jato. Como também estava ligado com a Petrobras, começou a envolver pessoas que estavam em outras cidades, né? Tudo conectado. Então, o que o STF, naquela época, decidiu? Eles decidiram que todos os casos que tiverem, forem de políticos que têm foro privilegiado, tem que passar para o STF. E isso não é nenhuma surpresa, né? A gente tem já o foro privilegiado hoje, os políticos têm, na verdade. Então, isso já era natural. Se você não sabe o que é foro privilegiado, também comentei no último podcast da semana passada. O que é isso, né? Mas, basicamente, os políticos, eles têm... Eles não podem ser julgados por qualquer vara, por qualquer instância. Eles têm que ser julgados lá por um tribunal superior. E o STF também decidiu que, mesmo que eles estavam pegando gente, pessoas ou coisas que estavam acontecendo, crimes que foram cometidos em outras cidades, tudo que envolvesse a Petrobras, essa vara, essa décima terceira vara de Curitiba, podia continuar cuidando. Então, tá bom. Vocês começaram a descobrir, né? Começou a investigar em Curitiba, um cara que mora em Curitiba. Mas, chegou na Petrobras e começou a envolver pessoas que moram em outras cidades, que cometeram crimes em outras cidades. Mas, se tudo que, então, for relacionado a Petrobras, vocês tomam conta. A não ser se for um cara que tem foro privilegiado, passa pra gente. E aí, também, começou a chegar uma hora que eles descobriram casos, né? Começou a ligar com outras empresas estatais do governo, a empresa do governo. Também fazia parte de todo esse pacote e começaram a descobrir isso. E aí, de novo, o STF foi analisar isso e decidiram espalhar os casos. Tá, então, como não faz parte da Petrobras, envolve outros estatais, mesmo que vocês tenham descoberto, tenham recebido denúncias, sei lá, vamos passar, vamos espalhar. Então, por exemplo, um dos casos foi passado pra Pernambuco, porque aconteceu lá o crime. E aí, eles começaram a fazer isso. Então, meio que ficou entendido isso. Tudo que envolve a Petrobras, nessa operação da Lava Jato, o pessoal lá de Curitiba cuida. Se eles descobrem alguma coisa que é de alguém que tem foro privilegiado, vai pro pessoal do STF, e se eles descobrem uma coisa que é de uma outra empresa, não uma pessoa de outra cidade, mas de uma outra empresa estatal, eles espalham pra uma outra corte. E aí, então, o que é a defesa? A defesa, ela, desde os cinco anos atrás, desde o começo desse processo, ele estava alegando que o juiz, o Sérgio Moro, ele não era o juiz natural. O que isso quer dizer? Ele não devia ter pego esse caso do Lula, porque não tem a ver com a Petrobras. E aí, então, do nada, né? Não foi meio que do nada. Ele fala que não foi do nada, mas muitas pessoas falam que foi do nada, que o ministro Edson Fachin pegou um dos recursos da defesa do Lula e falou, tá bom, eu aceito isso. Então, o juiz Sérgio Moro não devia ter sido o juiz, né? Não era ele o juiz natural do caso. Não devia ter sido pra ele, porque não envolve Petrobras. Então, tudo que o juiz fez foi anulado. Mas isso é importante a gente pensar. Todas as provas, né, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, pode continuar lá, mas o que só foi anulado foi a decisão dele, né? Ele não devia ter pego esse processo, devia ter sido pra outro. Aí, o que o ministro fez? Ele passou esse caso pra um outro, né, tribunal lá do Distrito Federal. Fala, tá, eles vão fazer o caso. Então, só fez, né, Ctrl-C, Ctrl-V no computador deles lá. O que que o Lula foi condenado? Teve três, teve dois coisas que ele foi condenado e outras duas acusações que estavam acontecendo e foram meio que paradas. O primeiro foi o caso do Triplex. Lembra de aparecer isso no jornal um monte de vezes? Lá em 2017, ele foi condenado e ele foi até preso, ficou preso por 580 dias. E o Lula foi condenado por nove anos e seis meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O que que é esse caso do Triplex? O Triplex era um prédio lá, o pessoal que tava acusando o Lula tava falando que aquele Triplex era do Lula e que ele recebeu esse Triplex como pagamento da empreiteira OS e troca de favores. Então, normalmente, em muitos casos de corrupção, o que acontece, né? Tem uma empreiteira, né, uma empresa que faz, digamos, uma ponte. E eles gostam de fazer ponte, eles ganham dinheiro quando fazem ponte. Então, eles querem ser contratados pelo governo pra fazer ponte. Só que, normalmente, né, como deveria acontecer, eles fazem uma licitação pública, né? Vai lá e eles chegam a várias empresas que querem fazer aquela ponte. Eles mostram quanto vai ser o preço deles, faz toda uma análise, faz uma pesquisa e tal. E aí é decidido lá ver quem ganha aquela licitação pra quem que vai ser, né, o cara que vai construir a ponte. Quando acontece muitos casos de corrupção, é uma empresa que tem bastante dinheiro, ele chega lá pro político e fala Olha, me contrata e eu te dou tanto esse dinheiro, seja pra sua campanha, seja pra ele pessoalmente, pra família dele, sei lá, faz troca de favores. E aí o político, ele mexe os pauzinhos lá pra fazer com que aquela empresa esteja contratada a fazer os serviços. Então, a OAS era uma empreiteira que prestava esses serviços e aí descobriu em todos esses escândalos que eles estavam pagando propina pra poderem serem eles os escolhidos sempre. Basicamente, isso é um mega resumo, tá, gente? Então, eles estão... o pessoal do caso do Triplex estava acusando o Lula que ele recebeu, que a OAS deu pra ele aquele apartamento, aquele Triplex, com pagamento. Troca de favores. E ele foi condenado por isso. Não só foi condenado na primeira instância, como passou pra segunda instância e eles confirmaram aquela condenação e passou pra terceira instância e também confirmaram. Segunda acusação foi o caso do sítio de Atibaia, que foi lá em 2019. Aí já não era mais o Sérgio Moro, era uma outra juíza, a Gabriela Harge. E aí o Lula foi condenado por 12 anos, 11 meses, por corrupção e lavagem de dinheiro. O que que é esse caso de Atibaia? Atibaia era um sítio lá no interior de São Paulo, que, de acordo com o pessoal que a acusou, né, que estava fazendo a acusação, falando que a OAS, a empreiteira, né, eles reformaram aquele sítio também como troca de favores, né, que o sítio foi estimado que ele vale hoje, ou pelo menos naquela época, 84 milhões de reais. Então, não era só um sítiozinho, né, com ovelhinhas e vaquinhas. E eles estavam falando que o Lula era do Lula e ele estava frequentando lá. Não existia uma prova, assim, por exemplo, não estava escrito, né, esse sítio é do Lula, não estava na escritura, nem o Triplex, mas eles estavam falando que é óbvio que era dele, porque ele frequentava e eles juntaram umas outras provas lá. E aí ele foi acusado por esse. Outros dois casos, é o caso do Instituto Lula, que é uma ONG lá, uma das coisas que eles estavam acusando, um dos processos é que a sede, eles mudaram a sede deles, iam mudar a sede dele para um novo lugar lá, e falaram que a Odebrecht, que é uma outra empreiteira, né, que a Odebrecht, ele deu essa nova sede para o Instituto Lula também como pagamento. E uma outra acusação é que muitas doações que a OAS fez para o Instituto Lula eram, na verdade, propina disfarçada de doações. Então, todas essas quatro coisas que estavam sendo cuidadas, né, esses dois últimos meio que não foram concluídos, estavam em uma pausa, mas todas essas duas acusações que ele sofreu, tudo isso foi anulado, e meio que dá um reset, mais ou menos, né, só passa para um novo juiz lá do Instituto Federal, ele vai pegar tudo isso, e aí o que ele pode fazer? O que muitos estavam comentando que ele podia fazer? Ele podia pegar todas aquelas provas, porque todos os depoimentos de todo o processo de vários anos que ele estava investigando, ele podia pegar tudo isso e falar, ler, né, estudar, tirar a mesma conclusão. Então, muitos estavam criticando, falando que, ah, a mesma coisa pode acontecer, né, dependendo dos juízes lá, ele vai pegar e analisar e fazer a mesma coisa. Outra coisa importante a gente falar aqui é que o Edson Fachin, né, ele estava analisando o processo e não o mérito. O que é isso? A gente também já comentou isso num outro podcast. Quando a Corte Superior, eles analisam casos, eles analisam o processo. Se teve alguma ilegalidade durante todo o julgamento, né, na primeira, segunda, seja lá qual a instância. Eles não veem se ele é inocente ou não. Então, o fato do ministro ter cancelado a condenação do Sérgio Moro ou das outras condenações, não quer dizer que o Lula, ou qualquer caso da Lava Jato, que eles são inocentes, né. Ele não viu isso, ele está vendo, muda para um outro juiz. Aí, no dia que aconteceu isso, muitos estavam falando que, muitos estavam criticando o ministro e falando, como assim? Até o Bolsonaro chamou ele de, ele fala que ele é amigo do PT. Mas outros estavam falando que não, que, na verdade, ele estava tentando salvar Lava Jato. Por quê? Porque existiu um outro processo contra o ex-juiz Sérgio Moro, acusando ele de não ser parcial. E não sei se vocês lembram que teve vários áudios que soltaram por aí, conversas do juiz Sérgio Moro, que falando que, estava mostrando mais ou menos, basicamente, que foi na época das eleições. Então, eles estavam acelerando o caso para garantir que o Lula fosse condenado e que ele não pudesse, então, se candidatar para ser presidente. Porque eles estavam pensando, se ele se candidatar para ser presidente, e aí ele vai entrar lá, virar presidente, ele vai ter foro, e aí ele nunca vai ser acusado por nada. Então, a gente tem que fazer isso rápido. Então, eles estavam falando que eles aceleraram o caso e extrapolaram do poder deles, fazendo coisas ilegais. Porque tem coisas que você não pode fazer em investigação, por exemplo. Você não pode obter provas de maneiras ilegais. Eles estavam falando também que eles sabiam que não era para ele estar fazendo o julgamento, porque não tinha a ver com a Petrobras. Mas, mesmo assim, eles fizeram porque eles queriam já acusar ele de alguma coisa. Então, eles estavam falando que isso mostra que o juiz, ele foi um julgamento político e não um julgamento imparcial, como deveria ser. Um julgamento político é, ah, eu não gosto de você porque você é esquerda, ou eu não gosto de você porque você é direita. Lembra, gente, tudo que está acontecendo pode sempre estar invertido do lado, né? Um juiz que julga uma coisa política, ele não gosta de você porque você tem uma visão política diferente e isso não pode acontecer. Então, lá no STF, está tendo esse processo disso. E se eles passarem, né? Se eles condenarem ele por ser parcial, ele vai ser afastado e aí algo pior pode acontecer. Lembra que quando o Sérgio Fachin, quando ele anulou a condenação dele, não quer dizer que ele anula todo o trabalho que eles fizeram. Eles podem só pegar, que nem eu falei, quando você vê todo aquele pacote que eles fizeram lá, com as provas, com os depoimentos, com todas as coisas que eles fizeram lá, só passa para um outro novo juiz e ele vai ler tudo lá e fazer a acusação dele lá, fazer o julgamento dele lá. Só que se o Sérgio Moro for considerado culpado, aí tudo isso, essas provas não vai poder usar, porque foram tudo obtidas de forma ilegais. E aí é um debate sobre moralidade, né? Digamos que uma pessoa está matando alguém e você sabe disso. E aí então o que você faz? De uma maneira ilegal, você vai lá e filma aquela pessoa, matando uma outra pessoa. E você vai lá e fala, olha, estou acusando ela de matar e aqui é prova, e mostra lá no vídeo, ela está matando aquela pessoa. Como essa prova foi obtida de forma ilegal, ela não pode ser usada. E aí fica aquela questão, mas está mostrando lá claramente que a pessoa é culpada. Não, mas não pode ser usada. Então, a gente tem que entender os dois lados, porque se qualquer maneira pode ser usado para obter provas, então as pessoas que estão investigando, podem começar a violar vários direitos das pessoas, violar várias leis para poder receber essa prova. E talvez, se elas estão tentando acusar alguém que você não goste, de novo aquele pensamento, se elas estão acusando alguém que você não goste, talvez você não vai gostar disso. Mas se está acusando alguém que você apoie, amanhã pode ser você, alguém que você apoie. Para proteger a gente de alguém fazendo uma coisa ilegal, para tentar provar alguma coisa, tem essa lei que não pode usar isso. Mas mesmo assim, a pessoa ainda está lá mostrando que ela é culpada. Não estou falando aqui do caso do Lula especificamente, mas todos os políticos que passaram por acusações, Eduardo Cunha, eu não escrevi o nome de ele, mas tem vários políticos que foram acusados, estão presos, ou deveriam estar presos, mas estão acusados, estão passando o processo. Tudo isso pode ser anulado. E aí, fica esse debate. A gente deve baixar a cabeça, tudo bem que ele fez isso porque ele prendeu um monte de corrupto, ou não, a gente não deve aceitar isso. Mas o que a gente faz com os corruptos? Não vai dar para prender eles? Então, fica esse debate aí, fica esse pensamento aí para a gente pensar. Por isso que no começo eu perguntei sobre se o Fachin é vilão ou mocinho, o ministro Fachin é vilão ou mocinho. Porque, para muitos, ele fez tudo isso para ajudar o Lula. Mas, para outros, ele fez tudo isso para salvar o Moro. Porque, olha só, se, de acordo com a visão dele, anulando o caso do Lula, também anula o caso do Sérgio Moro. Então, como nada vale o julgamento que o Sérgio Moro fez, então, também as coisas que ele foi acusado de fazer também são nulas. Então, por isso que, para muitas pessoas, ele está falando, ele está tentando salvar a Lava Jato. Porque, se ele não fizer isso, se ele não fizesse isso, eles iam acusar o Sérgio Moro de ser um juiz parcial. E aí, toda a Lava Jato, talvez, ia ser cancelada. A gente tem que ver ainda do que pode acontecer. Mas, teoricamente, pode acontecer de toda a Lava Jato ser cancelada. Então, para salvar isso, cancela tudo. Ah, deixa tudo. Parece até um pouco que essa era a visão do Fachin. Tá, o Sérgio Moro, ele não devia ser o cara que fez. Talvez ele fez coisa legal, mas só passa as coisas que ele fez para outros, para eles julgarem. Porque, claramente, talvez, na cabeça dele, eu não estou falando que ele pensa assim, mas talvez ele pense que, realmente, os corruptos são culpados mesmo. Enfim. E esse processo que o Sérgio Moro está passando, lá no STF, sobre se ele é culpado, se ele foi parcial, se ele não foi, eles começaram a falar sobre isso de novo ontem, lá no STF. Começaram a dar a frente, a botar para frente esse processo. E, até agora, está empatado. Tem dois ministros que falaram que ele deve ser afastado e dois ministros falaram que não deve, um deles sendo o ministro Edson Fachin. O outro voto foi da Carmen Lúcia e ela já falou também ontem que ela quer falar o voto dela de novo. Então, talvez, ela está mudando esse voto dela. E eles só não terminaram, né, esse julgamento ontem, porque um dos ministros falou que ele precisa, ele recebeu o caso agora, muito recente, ele quer estudar um pouquinho mais. mas tudo indica que esse ministro também vai apoiar, vai favorecer o afastamento do Sérgio Moro. Então, por enquanto, está assim. O ministro Edson Fachin afastou o Lula. Para alguns, ele afastou porque ele apoia o Lula. Para outros, é porque ele estava querendo defender o Moro. Mas, né, ontem, no dia seguinte que ele fez esse afastamento, eles retomaram esse processo para ver se o juiz Sérgio Moro ele é culpado ou não, se ele foi parcial ou não. Então, talvez não tenha funcionado muito se o Edson Fachin estava tentando proteger a Lava Jalta, proteger o Sérgio Moro, talvez não tenha funcionado muito isso, porque eles, é tudo indica que eles vão continuar o julgamento do Sérgio Moro. E agora, o futuro, para a gente terminar aqui o podcast e não se estender muito, o que vai ser do Brasil agora? Temos uma nova polarização de novo. Muitos estão falando que o Bolsonaro adorou essas notícias. Por quê? Lembra que eu comentei que toda aquela onda do extremismo está meio que morrendo? O Trump não conseguiu ser eleito agora. Tudo indicava que o Bolsonaro não ia conseguir ganhar as eleições. Mas, com isso, pode ressuscitar todo aquele sentimento. Porque, lembra, gente, o Bolsonaro ganhou não tanto por as pessoas gostarem dele, nossa, eu gosto, conheço o trabalho dele, apoio ele, mas pelo sentimento de anti-PT. Muitos votos de pessoas foi para votar contra o PT. Então, você se pergunta, você votou no Bolsonaro? Muitas pessoas vão falar, eu votei contra o PT. Até você que apoia o Bolsonaro com todo o seu coração, deve reconhecer isso, não deve atacar as pessoas do centro, porque elas votaram a pessoa que você apoia por causa disso. Não votou nele porque ele era o salvador da pátria ou acreditava que ele tinha princípios morais ou éticos ou que ele ia para as pessoas de direita, que ele ia implementar finalmente liberalismo no Brasil. Não, votaram nele porque tinha medo do PT voltar e de toda aquela confusão da Dilma, do Lula, as pessoas estavam com medo, então votaram contra ele. Então, talvez com essa nova possível candidatura, porque com tudo anulado, o Lula pode se candidatar. Então, aí vai ter o Lula versus o Bolsonaro e todo o resto, todo o centro, o Dória, talvez o Luciano Hulkin, talvez o Sérgio Moro, todo esse pessoal mais de centro-direita, centro-esquerda, o Ciro Gomes, Boulos, todos eles meio que são esquecidos e vira aquele negócio o Lula versus Bolsonaro. Só que é muito cedo de falar ainda. A gente não sabe se o Lula vai querer se candidatar, se vai tentar ser vice de alguém ou trabalhar no ministério. A gente não sabe também como isso vai acontecer, esse caso. Ele ainda vai passar agora essa decisão do Fachin e o caso do Moro ainda vai passar para o plenário do STF, que são todos aqueles ministros juntos naquela mesa quadradona lá. Eles vão decidir sobre isso também, provavelmente. Então ainda é muito cedo para falar e é muito cedo para falar também se as pessoas vão ainda votar no Bolsonaro e no Lula, né? Porque os dois estão com o filme queimado. Muita gente não quer votar no Lula por quê? Por causa de todo esse escândalo de corrupção. Muita gente não quer votar no Bolsonaro porque todo o escândalo também da família dele, toda a pandemia como está sendo tratado e todas as outras coisas também durante o governo dele. Muitas pessoas também se sentindo traídas, pessoas de direitos sendo traídas, falando que não, ele não é mais de direita, foi só uma mentira. Então talvez eles não tenham apoio e surge uma nova figura. Não sei. São cenas para os próximos episódios, próximos vídeos, próximos podcasts aqui. Por enquanto eu vou deixar vocês aqui. Desculpa meu erro, eu gaguejando um pouco aqui. Estava querendo fazer um pouquinho mais rápido para trazer essas notícias na minha versão, na minha... o que eu estou enxergando sobre isso. E para você também entender o que está acontecendo agora, quando você viu o jornal, vai saber um pouquinho melhor. Deixe suas perguntas aqui, caso com sugestões para a gente falar no futuro. Não se esqueça de se inscrever, vai lá no Twitter, no YouTube, no Instagram, coloca aquele sininho, toda aquela coisa que sempre falo. E nós nos vemos na próxima.